Vem meu bem Eu vou te dar um abraço no seu corpo de violão Vou te fazer sussurrar ao sentir a minha mão Meu amor, vamos fazer como manda o coração Me joga em cima da cama e me chama de caranhão O nosso amor foi ser quente como a lata de amor Vem meu bem, melhor quanto mais me gosta Eu vou te fazer carinho do jeito que você gosta Vem meu bem, eu vou te dar um abraço Vou te fazer sussurrar como um mundo em um espaço O dia do nosso encontro vai levantar um coerão Relâmpagos, corta o céu, o espaço nunca o trovão Nosso amor é impetuoso, dizem que ajeleia o chão Nós dois vamos parecer o seu corpo de um furacão Nós vamos fazer amor e vai joelhar Vem meu bem, melhor quanto mais me gosta Eu vou te fazer carinho do jeito que você gosta Vem meu bem, eu vou te dar um abraço Vou te fazer sussurrar como um mundo em um espaço Vem meu bem, eu vou te fazer carinho do jeito que você gosta